Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu quero mostrar pra vocês a conexão de banco de dados pra gente gerar o nosso aplicativo. Eu vou usar o PHP e MySQL pra fazer a conexão com o banco de dados e vou fazer um aplicativo bem simples pra estar retornando informações que estão vindo do banco de dados pra tela do nosso aplicativo. Pra isso eu tô criando uma pastinha lá no meu champ, aliás, eu já criei uma pastinha no meu champ chamada aula e dentro dela eu criei uma pastinha chamada servidor, pra considerar que essa pastinha esteja localizada lá no www da vida, tá? Dentro dela eu já criei meu arquivo de conexão, um banco de dados e eu vou criar aqui também uma pastinha do nosso aplicativo, vou chamar de app mesmo. Então a minha pastinha app é onde eu vou estar me comunicando com o meu servidor e está retornando alguma coisa pra dentro do nosso app. Inicialmente eu quero tratar aqui com vocês o servidor, tá? Então eu já defini aqui um arquivo de conexão com o banco de dados, tá? Onde eu fiz uma conexão simples, né? Utilizando o PDO. Então a variável com ela vai ser a variável que nós estaremos utilizando pra realizar a conexão com o banco de dados. Estou falando que nós estaremos criando uma nova conexão no formato PDO. E estou chamando, né? No caso eu estou fazendo a conexão via MySQL no meu servidor local, ou seja, no meu computador. Então se vocês estiverem aí, por exemplo, hospedado num site qualquer, local web, alguma coisa nesse sentido, provavelmente eles vão te dar ou localhost ou MySQL.meusite.com.br, alguma coisa nesse sentido, para vocês estarem conectando ao banco de dados. Ou um endereçamento IP também, eles acabam enviando para a gente valores, né? Para conectar ao banco de dados. Mas isso aqui depende de cada serviço. No nosso caso está local e eu posso manter local. dbname é o nosso banco de dados. Eu já criei meu banco de dados, vou apresentar para vocês daqui a pouco. Chamei ele de aula, tá? O meu usuário e a minha senha que eu estou usando localmente aqui só para fazer teste, então está sem senha, né? Mas se um de vocês estiver 123, se estiver root, se estiver bodega, aí é a senha do banco de dados de vocês, tá? Então vou deixar aqui salvo. Bom, esse arquivo eu já posso estar executando ele e fazer o teste para saber se ele está funcionando ou não. Se eu executar o arquivo, né? Lembrando que eu tenho que dar o start aqui no meu Apache, no meu MySQL. E vou executar diretamente aqui, localhost.aula.servidor.conecta.php. A minha tela ficou branca, nós podemos considerar que nós fomos conectados ao banco de dados com sucesso. Se retornar alguma mensagem de erro, ele mostra para você aqui. Se está vazio, sucesso, beleza? O meu banco de dados, chamado aula, ele está aqui, tem um banco chamado aula. Eu tenho uma tabela chamada aluno, onde eu defini apenas dois campos, cd__aluno e nmaluno. São os dois campos que eu estarei utilizando para demonstrar como que nós estaríamos pegando essas informações e colocar no nosso aplicativo. Então, de forma bem simples, nós vamos fazer essa conexão ao banco de dados e trazer para a tela do nosso aplicativo. Só que, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou manipular, por enquanto, o PHP e depois a gente vai lá no nosso aplicativo. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou criar um novo arquivo. E esse novo arquivo eu já vou deixar ele salvo. Eu vou chamar isso aqui, vou chamar de select mesmo. Select.php. É onde nós estaremos selecionando os arquivos, aliás, os registros lá do nosso documento. Então, eu vou criar aqui o nosso phpzinho. Então, eu tenho o meu phpzinho. Eu preciso de inserir a conexão com o banco de dados dentro desse arquivo. Então, eu posso fazer um include. Como eles estão no mesmo lugar, é só colocar o include e o nome do documento, entre aspas. Então, essa funçãozinha, eu vou usar outra função aqui. Acho que fica mais moderna a nossa conexão com o banco de dados. O include, ele faz a leitura e passa pelo erro e o recarry, ele para no erro. Então, se existir erro dentro do connect, o recarry, ele dá uma espécie de break em cima daquele erro e não deixa continuar a execução do script. Essa é a vantagem de usar o recarry. Bom, em seguida, eu vou definir uma variável. Eu vou chamar ela de dados. Essa variável dados é onde nós estaremos fazendo o nosso select. Aqui no nosso arquivo de conexão, eu defini uma variável chamada com. De connect. Conexão ao banco de dados. E aqui, eu estarei utilizando a mesma. Com. Então, vai lá no banco de dados, lá na nossa conexão e executa, ou produz essa carry que eu estou acabando de mostrar para vocês. Qual é a carry que eu quero executar? É o nosso select. Select. Eu vou fazer o basicão mesmo, só para a gente compreender. asterisco from aluno, ou seja, executa, seleciona todos os campos da tabela aluno. No caso, se vocês tiverem outras cláusulas aqui, por exemplo, a cláusula where, limit, sum, count, qualquer outra coisa, MD5, qualquer coisa que vocês tiverem que colocar, é acrescentar a regra que vocês já conhecem de banco de dados, para fazer a conexão. Bom, em seguida, eu mando exibir os dados. Então, eu vou usar aqui um for it. O for it, ele é uma espécie de laço de repetição para transformar em objeto. Então, a minha variável dados, ela vai ser tratada como, eu vou chamar aqui de linha, que são as linhas da nossa tabelinha. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele simplesmente vai pegar todas as linhas e tratar para a gente. Então, vai ter a linha da coluna CD aluno, onde eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter a linha da coluna aluno, NM aluno, né? Juca, Maria, Paula, José. Então, a gente pode pegar essa linha e essa linha e fazer o tratamento de tudo que está ali dentro. Em seguida, eu faço um eco. Nós estamos pegando essa informação e tratando ela como linha. Então, linha, NM, underline, aluno. Deixa eu dar um save aqui. Vamos visualizar o que aconteceu e... Opa! Deixa eu conferir se eu escrevi nada errado. Linha, linha. Dados, dados. Carry. Select. E conecta. Bom, aparentemente aqui está tudo certo. Deixa eu só dar mais uma pincelada de olho aqui. Vou fazer aqui uma instruçãozinha para visualizar o nome. Ah, gente, perdão. Eu estou no arquivo conecta, né? Não dá para executar o conecta. Eu tenho que executar o select. Então, não funciona. Eu escrevi tudo certinho. Então, está lá. Eu tenho que executar o select. O conecta é só para a gente conectar o banco de dados e... Está aqui, ó. Beleza? Então, fizemos aqui a nossa conexão. É executada com sucesso. E o nosso próximo passo é... Opa! Sinalzinho de cifrão, né? Para a identificação da nossa variável. E o nosso próximo passo é gerar um aplicativo que mostre isso aqui de uma forma mais bonitinha. Eu vou considerar isso aqui uma lista, tá? Então, eu vou aqui no Ionic. Vou pegar aqui um componente de lista. É o nosso componente de lista. Tem aqui várias listas, né? O formato de lista para vocês estarem manipulando, tá? E tenho aqui, como nós estamos tratando JavaScript, eu tenho aqui o formato de lista para a gente estar escrevendo. Eu vou facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui em ViewSource. Aqui no ViewSource ele já faz o link aqui via CDN do Ionic para a gente estar manipulando, tá? Eu vou selecionar esse bloco de código aqui e vou deletar depois só o corpo, tá? Para a gente produzir o nosso. E agora o que eu vou fazer? Vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo eu já vou salvar ele, só que eu vou salvar ele na pastinha app e vou determinar ele como index.html. Vou colar, opa, eu não dei ctrl-c lá. Deixa eu selecionar esse carinha todo aqui. Ctrl-c, ctrl-v, vou pegar a área de conteúdo. Estou aqui só otimizando o nosso trabalho para evitar ficar reescrevendo o código, tá? Então está aqui. Beleza, já temos aqui o nosso aplicativo em execução, né? Já está criado o nosso aplicativo. Então eu vou localizar ele localhost barra aula. E ele está na pastinha app. Então está aqui, ó. Já começou a aparecer aqui a nossa lista, né? Vou modificar esse nome aqui. Vou colocar aqui alunos. Então está lá a nossa lista de alunos. E aqui embaixo vai exibir a lista de alunos organizado em formato de lista, né? Então, voltando aqui no nosso código. Na área de conteúdo é o local onde nós iremos exibir a nossa lista. Então eu vou criar um io, traço list, tá? Para estar gerando a nossa lista, tá? Então vamos observar que aqui na instrução nós temos o io list e temos o io item, né? A execução é simples, tá? Eu posso colocar o io item para dentro do nosso PHP e mandar exibir dentro da nossa lista. Então vamos ver como funciona esse processo aqui. Eu posso determinar que aqui vai ter um id. Eu vou chamar isso aqui de lista mesmo, tá? E depois eu vou montar um ajax para que esse ajax possa estar sendo... Posso incorporar aqui dentro da nossa lista o conteúdo, né? Então já vamos produzir isso já de uma vez para facilitar, né? Eu nem quero ver mais a Ionic aqui por enquanto. Depois a gente volta nele se precisar. Vou lá pegar o nosso jQuery. Que vai ser bem simplesinha a nossa listagem. Então eu estou pegando aqui o jQuery. E lá no final da nossa página, tá? Lá no final da nossa página, vou gerar um script. Estou colocando ao final da página porque ele já fez a leitura do documento e só apresenta o que tem que apresentar. Script. E agora aqui, o que eu vou fazer? De uma forma muito complexa, eu vou fazer isso aqui, ó. Lá em... Lista. Ponto load. O que eu vou fazer aqui agora? Vou mandar carregar dentro de lista... Os nomes que estão aqui, ó. No select. Então eu vou dar um ctrl-c nessa lista. Nessa URL, né? E vou colocar aqui dentro. Então, se minha URL do meu select está no www.meusite.com.br, é esse endereço que eu vou estar passando aqui dentro. Para ele estar carregando a informação. Vamos visualizar o resultado. Olha lá, ó. Juca, Maria, Paula, José. Já veio organizado bonitinho. Né? Já veio com a tipografia do próprio Ionic. Já veio bem organizado. E agora eu preciso de fazer isso aqui, virar item. Né? Então eu tenho uma possibilidade bem simples aqui. Que é a formatação diretamente aqui no nosso select. Tá? Eu vou fazer direto no select. Mas vocês podem usar aí o formato que vocês acharem mais interessante. Como eu sei que isso aqui está sendo direcionado diretamente para o meu aplicativo. E eu vou considerar que isso aqui vai ser um íon traço item. E aqui eu fecho o meu íon item. Íon traço item. Então o que eu fiz aqui agora? Eu estou falando que a cada linha que ele fizer, ele vai pegar um item. Coloca o nome lá no meio e fecha o item. Tá? E aí esse íon item, ele vai ser incorporado aqui dentro da lista. E exibir para a gente no formato de lista. Bonitinho. Tá lá. Né? Ficou a nossa lista bem organizadinha. Então se eu tiver mais dados inseridos ali dentro. Mais dados vão aparecer na nossa tabelinha. Tá? Podemos fazer isso aqui ficar dinâmico também. Ficar atualizando aí a cada um segundo, a cada dois segundos. E aí cada vez que vocês inserirem registro, né? Ele pode ser exibido ali dentro para vocês. Tá? Eu vou fazer isso aqui rapidinho só para vocês terem mais uma possibilidade de informação. Né? É... Então eu vou fazer aqui uma variável temporizador. Vai ser igual a 7 em intervalo. Eu já cheguei a mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou fazer com intervalo mesmo de tempo. Function. E vou jogar essa lista lá dentro. Então a cada... Sei lá. A cada dois segundos. Para não ficar sobrecarregando o nosso aplicativo. Aliás, a cada três segundos. Executa essa linhazinha. Tá? Então a cada três segundos executa aquela linha. Então deixa eu dar uma atualizada aqui. Para a gente ver. Então três segundos. Mostrou. Aí três segundos ele vai atualizar essa telinha. E exibir para a gente conteúdo novamente. Tá? Eu vou separar aqui e colocar isso aqui do lado. E eu vou fazer isso aqui, ó. Cadê meu app? Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Só para a gente visualizar. Isso aqui está sendo manipulado a cada três segundos. Eu vou... Eu vou aqui no meu... Diretamente ao meu banco de dados. E vou mandar inserir um registro novo. Tá? Então vou vir aqui em série. Vamos colocar aqui agora o Guilherme. Guilherme. E vou mandar executar. E o Guilherme foi inserido lá sozinho, né? Já apareceu na nossa lista. Eu posso mandar já isso aqui ficar ordenado, né? É tudo questão de vocês agora utilizarem as instruções que vocês já conhecem de banco de dados. E executar do jeito que vocês tiverem o conhecimento, né? Então, order by NM aluno. Tá? Vamos ver se funcionou. Então, tá lá. Já veio bem organizado, em ordem alfabética. Vamos inserir mais um registro lá. Vamos colocar aqui agora a Adriana. Vamos executar. Adriana vai ter que vir para o topo. Tá lá, Adriana. Eu vou para o topo. Eu posso... Colocar mais um. Vou colocar aqui. Vamos ver. Vai para o meio aqui. Bianca. Bianca. Executar. Bianca vai ter que vir abaixo de Alexandre. Tá lá. Executado. Então, assim, vocês podem estar otimizando aí o seu aplicativo. E ele é bem funcional e faz bastante coisa interessante. Aí, a questão agora é vocês estarem preparando os aplicativos de acordo com a necessidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula.